Olá, eu sou o professor Maurício Peixoto e você está no canal Aprendiz em Saúde, um canal que te ensina a aprender e a pesquisar. Na UFRJ, onde eu sou professor, eu ministro uma disciplina de aprendizagem. E nessa disciplina eu apresento uma série de aspectos, teorias de aprendizagem, maneiras de aprender, métodos de estudo, e hoje eu vou compartilhar com vocês uma parte de uma aula que eu costumo dar para os meus alunos. Bom, como eu disse, essa é parte de uma aula que eu ministro para os meus alunos na disciplina de aprendizagem. Especificamente, essa nós vamos falar sobre tipos de inteligência. Mas aqui eu peço a você uma participação muito especial. Pega papel e lápis e faz algumas anotações aqui nessa aula. E por que eu estou te pedindo isso? Durante a aula eu vou falar, evidentemente, dos tipos de inteligência, como é que eles são, o que são, o que é uma inteligência, mas eu vou descrever cada tipo, cada um dos sete tipos de inteligência do Gale. Na verdade são oito, mas o oitavo eu não utilizo muito, eu acho que esses sete são bastante úteis para o processo de estudo e aprendizagem. Então eu tenho usado isso muito com os meus alunos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descrever cada um desses tipos de inteligência. E aí, a cada momento, você vai começar a se perceber parecido ou não com a inteligência que eu vou estar descrevendo. E aí você faz uma anotação, você decide o que é que você vai fazer. Aí depois eu vou passar para a outra inteligência, a linguística, vou passar para a corpóriso-sinescésica, vou passar para a visual espacial, interpessoal, intrapessoal, eu vou passar pelas várias inteligências, vou descrevendo cada uma delas. E aí você vai anotando. Porque ao final do vídeo, você terá uma espécie de lista em que você vai ver em que medida você é mais ou menos parecido com alguma dessas inteligências. Bom, então isso quer dizer que com esse vídeo você faz um diagnóstico das suas inteligências múltiplas? Não, não é isso. Para a gente saber qual é realmente a sua inteligência, isso depende de outros testes, depende de uma questão presencial, só esse vídeo não é o suficiente. Mas de qualquer maneira, você vai ter uma breve noção de como você é do ponto de vista das inteligências múltiplas. Está claro? Isso já vai te ajudar no teu processo de estudo. Está legal? Então, olha só, vamos começar e vamos trabalhar nisso passo a passo. Mas, afinal, o que é uma inteligência? Eu acho que muita gente pode se perceber mais ou menos inteligente, pode se dar conta de que essa ou aquela ação foi uma ação mais ou menos inteligente, pode perceber que essa ou aquela pessoa tem mais ou menos inteligência ou agiu de forma mais ou menos inteligente. Mas é mais difícil encontrar pessoas que sejam capazes de, não de falar sobre inteligência, mas simplesmente de dizer o que realmente é uma inteligência. Então, para essa aula de hoje, eu vou começar com uma definição muito... Eu diria uma definição de enciclopédia. Vamos ver a enciclopédia britânica. Então, o que é uma inteligência? É um conjunto de aptidões em função das quais os indivíduos aprendem mais rapidamente novas informações e se revelam mais eficientes no manejo de aproveitamento adequado de conhecimentos já armazenados por meio de aprendizados anteriores. Assim falando, nós vemos dois aspectos aqui nessa definição. De um lado, o aprendizado anterior e a utilização desse aprendizado. Então, isso quer dizer, nessa definição, há dois aspectos muito importantes. Primeiro, ele fala de um aprendizado e ele fala de uma aplicação desse aprendizado. Alguém sabe alguma coisa e alguém aproveita isso para fazer alguma coisa eficiente, alguma coisa adequada. Então, são os dois aspectos dessa definição de inteligência. Agora, saindo um pouco da enciclopédia, há vários autores, há vários pesquisadores que fizeram suas próprias definições de inteligência. O Spearman, do mais anterior, mais ou menos da mesma época ou um pouquinho depois. O Welscher. O Welscher, eu quero chamar a atenção porque ele chama de capacidade global do indivíduo para atuar de acordo com as finalidades previstas. Ele fala de uma escola muito específica que é a da inteligência global. E aqui, o Piaget, eu quero chamar a atenção dele, é que ele bate muito com essa da enciclopédia anterior. Qualidade que se expressa pela maneira como o indivíduo se adapta ao meio. Ou seja, eu tiro dessa definição do Piaget aquela expressão do senso comum. Inteligente é aquele indivíduo que tem jogo de cintura, ele sabe se adaptar nas diferentes situações. Basicamente, simplificando a história, é mais ou menos isso. Bom, depois de Piaget, vamos ver agora o que o Garner nos diz sobre a inteligência. Note o seguinte. Ele começa dizendo que a inteligência é um potencial biopsicológico. O que isso quer dizer? Primeiro, é um potencial. Entenda esse potencial como algo que não é ainda. Inteligência, ela não está presente nem ausente. Ela é muito mais alguma coisa que está em vias de acontecer. Significa dizer, na prática, é que você tem esse potencial e você pode desenvolvê-lo ou não. E é biopsicológico, ou seja, depende da sua genética, depende dos aspectos cerebrais, depende do seu corpo, depende de uma série de coisas biológicas, mas também depende de como a sua psique se desenvolve. Então, esse é o primeiro ponto. Ele fala dessa junção e as definições do Garner são muito holísticas. Elas levam em consideração muitas coisas juntas. Depois, é um potencial para processar informações. Informação é aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você sente no corpo, as conversas, a interação com as pessoas, o afeto. Tudo isso é informação. É basicamente a vida que você vive. Agora, note que tudo isso depende de um cenário cultural. O que ele fala de cenário cultural? Onde é que você nasceu, como é que foram os seus pais, a sua família, onde você viveu, onde você cresceu, de que escolas você frequentou, que amigos você teve. Então, tudo isso contribui para que você seja a pessoa que você é e para que você desenvolva a inteligência que você tem. Basicamente, esse tipo de situação. Agora, é claro que você poderia agora dizer, não, não, olha só, eu nasci em uma família pobre, eu estava em um ambiente muito ruim, isso é verdade, e isso contribui para que o seu desenvolvimento de inteligência seja mais difícil. Mas note o seguinte, você não é um mero produto cultural. Olha que ele já falava do potencial biopsicológico. Tem muita gente de famílias de classes mais desfavorecidas e nem por isso deixa de desenvolver graus bastante elevados de inteligência. Agora, processo e informação para quê? Então, tem que ter um produto. Para solucionar problemas. problemas de diferentes tipos, problemas científicos, problemas práticos, problemas sociais, qualquer coisa. Então, eu quero chamar a sua atenção uma coisa que as pessoas até falam, não, é, perceba que os problemas são uma oportunidade, uma oportunidade de você crescer. E aqui no Garner, essa é uma consequência básica. Se você não tem, se você não enfrentou na sua vida um conjunto de problemas, é pouco provável que a sua inteligência se desenvolva. Não estou dizendo que você tem que enfrentar dificuldades, que não, não é disso, não é disso que eu estou falando. Agora, claro, uma pessoa que consegue sobreviver a um meio mais desfavorecido, uma pessoa que consegue superar todas essas coisas, ela pegou o seu potencial biopsicológico e utilizou todos os problemas que ela enfrentou na vida para oportunizar o seu desenvolvimento, tornar a sua inteligência mais bem desenvolvida. Agora, outras pessoas com meios culturais mais ricos e com ação tiveram uma vida mais fácil, mas por outro lado, também enfrentaram problemas talvez mais complexos, outro tipo de situação. Então, por favor, eu não estou querendo falar nada dessa situação de pobreza ou riqueza, de classes sociais melhores ou piores, ou de mais favorecimento ou de menos favorecimento. Entenda do que eu estou falando. Eu estou falando de um potencial que, em situações problemáticas, faz uso das suas próprias capacidades para se desenvolver ainda mais. Então, é nesse sentido que eu falo de problemas como oportunidades. Ou criar produtos, inventar máquinas, construir um poema, inventar um produto, vender uma determinada coisa, inventar um processo. Então, olha a junção que o Garni fica falando sempre desse processo, que é a biologia, é a psicologia, é o contexto cultural, mas ele tende a ter uma aplicação, que sejam valorizados numa cultura. Ou seja, essa inteligência é uma inteligência, num certo sentido, prática. Ela se dirige para um meio social. Por favor, eu também tomo cuidado, eu não estou dizendo que é burrice você desenvolver alguma coisa para você mesmo. Não, não é disso que eu estou falando. Você pode ser feliz, você pode desenvolver a sua inteligência trabalhando coisas que sejam muito úteis para você. Isso não é problema nenhum. O que ele quer chamar a atenção é, e aí a gente volta um pouco para o TAG, aquela questão de processos de adaptação ao meio. Ficou claro isso? Bom, então, frente a isso, ele vem me falando de sete tipos de inteligência. A gente já tinha falado do oitavo tipo, mas vamos deixar isso para lá agora nesse momento. E são sete os tipos de inteligência. Um deles, a lógica matemática. E quando você fala disso, você já pensa em quantidades, números, capacidade de argumentação lógica, raciocínio, pensamento. E é basicamente isso que nós estamos falando. Quantidades, matemática propriamente dita. Uma outra é a linguística, que em vez de lidar com essas quantidades, números, ela vai trabalhar muito mais, não necessariamente com a voz, mas com a linguagem, com o discurso, com a palavra, essa pessoa aprende muito bem pela palavra, ela é capaz de entender o que o outro está dizendo. Uma outra forma é a inteligência musical, em que a gente está falando mais do som da imagem. Claro que nesse sentido a gente fala de músicos como tendo uma inteligência musical desenvolvida, tudo é perfeito, é esperável que isso aconteça, mas a inteligência musical está falando mais do que música, é o som, é a capacidade de discriminar sons, é você ser capaz de saber de onde é que o som vem, de onde, entender o tom de voz da pessoa, o que ela está comunicando pelo tom, pelo timbre. Uma outra inteligência é a inteligência visual espacial. Seu grande domínio é a visão, é a imagem, é a forma, é o espaço, como ele consegue se organizar, uma pessoa que consegue se organizar bem no espaço, consegue entender desenhos, esquemas, eventualmente ele consegue ser um bom pintor, é uma pessoa que consegue aprender pela visão, é alguém que vê um vídeo, que vê alguém trabalhando em alguma coisa e ao ver o que está acontecendo ele aprende bastante nesse processo. Uma outra é a corpórea sinestésica, em que nós estamos falando do movimento, do corpo, do equilíbrio. É, por exemplo, o atleta, é o corredor, isso fica muito claro, o jogador de futebol. Mas é também, por exemplo, o cirurgião, é também o mecânico, é aquele indivíduo que tem o controle fino do seu sistema psicomotor. Então nós estamos falando tanto dos grandes movimentos do atleta, do corredor, do jogador, mas estamos falando também dos pequenos movimentos, de um mecânico, de um técnico, de materiais pequenos, de relógio, na época que antigamente o relógio não era digital, então era aquele relogioeiro que tinha de botar uma lente no olho para mexer com aquelas engrenagens pequenininhas. Depois vem a inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal se refere ao contato que as pessoas podem ter entre si, o indivíduo inteligente de forma interpessoal, ele convive bem com as pessoas, ele entende bem como as pessoas acontecem, como elas se relacionam, como é que é o meio social, ele gosta disso, ele recebe bem isso, e ele interage bem com as pessoas, isso de uma forma geral. E finalmente o intrapessoal, que num certo sentido, simplificando, é meio o oposto. Enquanto que o interpessoal olha para o outro, ele está no meio social, o intrapessoal olha para si mesmo, ele tem consciência de si, ele sabe o que ele pensa, ele sabe o que ele quer, ele sabe para onde vai, ele, vamos dizer assim, é alguém que está muito centrado em si mesmo, não é o egoísta, isso é uma outra questão, mas é aquele cara, fundamentalmente, como eu disse, que se conhece. Está claro? Esse é o conjunto das sete inteligências. Bom, agora estou quase chegando lá na descrição, mas antes disso, deixa eu te falar de uma palavra técnica aqui, que é importante que você perceba, para não cometer o risco da tal da reificação. Então vamos entender o que é a reificação. É o erro de tratar um conceito abstrato como um ente real e concreto. Por exemplo, liberdade, justiça e progresso como uma coisa. Na verdade, a liberdade, justiça e progresso são entes abstratos que não existem concretamente, se não na nossa cultura, se não no que a gente constrói, se não no nosso pensamento. Pois bem, e daí, o que isso quer dizer? O que quer dizer é o próprio Garner que levanta isso. É quando ele fala do perigo da reificação na teoria das inteligências múltiplas. Vamos ver com cuidado o que ele está dizendo. Um ponto final, crucial, antes de voltar-me para as inteligências em si. É isso, aqui no livro ele faz toda uma introdução, fala de critérios e coisas desse tipo, e aí ele vai começar agora a descrever cada uma das inteligências. Há uma tentação humana universal de dar crédito a uma palavra a qual nos tornamos apegados, talvez porque nos ajudou a entender melhor uma situação. Conforme observei no início desse livro, a inteligência é uma dessas palavras. Nós a usamos com tanta frequência que viemos a acreditar em sua existência como uma entidade mensurável e tangível, genuína, ao invés de como maneira conveniente para rotular alguns fenômenos que podem, mas é bem possível que possam não existir. Essa é uma questão. Ele fala de inteligência, eu falo de inteligência, e a gente começa a pensar na inteligência como alguma coisa concreta, que existe, que está ali presente, coisa e tal. Mas vamos prosseguir no que ele diz. Esse risco de reificação é grave no trabalho de exposição, especialmente em um trabalho que tenta apresentar conceitos científicos novos. Desde o lugar dela, ele é um cientista. Ele está preocupado em ser entendido de forma correta. Então, ele está falando o tempo todo de inteligência, mas olha, vamos com calma. Como diz o outro, vamos com calma que o Andorra é de barro. Eu e os leitores simpatizantes tenderíamos a pensar e a cair no hábito de dizer que aqui observamos a inteligência linguística, a inteligência em pessoal, a inteligência espacial em funcionamento, e isso é tudo. Mas não é. Essas inteligências são ficções, no máximo ficções úteis para discutir processos e capacidades, que, como tudo na vida, são contínuos. A natureza não tolera qualquer descontinuidade aguda do tipo aqui proposto. Nossas inteligências estão sendo separadamente definidas e descritas estritamente para esclarecer questões científicas e fazer frente a problemas práticos prementes. Ou seja, daqui a pouquinho eu vou descrever cada uma das inteligências. Daqui a pouquinho você vai começar a fazer as suas anotações. Mas toma muito cuidado de não considerar que não, eu sou linguista, eu sou masnótico, matemático. Não. Cada uma dessas inteligências é um conceito muito interessante, muito importante, muito prático e que pode ser operacional para você. Mas não se engane, isso é só um conceito, isso é só uma maneira de ver determinadas coisas. E aí, quando ele completa. é permissível incidir no pecado da reificação, contanto que permaneçamos conscientes de que isto é o que estamos fazendo. Então, quando voltamos nossa atenção para as inteligências específicas, devo repetir que elas existem não como entidades fisicamente verificáveis, mas apenas como construtos científicos potencialmente úteis. e é exatamente dentro dessa linha que eu estou trazendo esse vídeo para você e é exatamente dentro dessa linha que a partir de agora eu vou começar a descrever as inteligências e aí, por isso que eu pedi para você anotar. Ah, e também, se isso está sendo útil para você, por favor, deixa teu like e se inscreve no canal, porque aí outros vídeos de inteligências poderão, virão se você deixar teu like e se você se inscrever nesses vídeos você vai saber com grande rapidez o que que nós vamos apresentar para você. Está certo? Então, vamos lá agora para as inteligências múltiplas de per si. Então, como eu disse, procure perceber o quanto você é parecido ou não de cada uma delas. e se for o caso se eu falar rápido de mais depois você volta com o vídeo e dá uma olhada e repete tantas vezes quantas vocês queiram. Está certo? Então, vamos seguir. Primeira delas, a inteligência linguística. Aí, quando eu digo primeira não é que ela está na frente com qualquer outro. É a primeira porque eu estou dizendo que é a primeira porque eu apresentei primeiro. Podia ter apresentado a linguística ou a interpessoal ou a lógica matemática. mas vamos seguir aqui com a linguística. Primeiro delas, o linguista é o indivíduo sensível a regras. Quando eu digo sensível a regras, toma cuidado. Eu não estou dizendo que ele é obediente. Não. O linguista ele percebe a importância de haver regras. Não quer dizer que ele aceite as regras de qualquer um. Isso é outra história. mas ele acha que a vida, as características, os processos, os procedimentos, tudo isso tem de ter algum tipo de regra. Que podem ser as regras dele mesmo que ele estabeleceu ou pode ser as regras de outro. Isso não é muito importante nesse momento. O que é importante é a relevância que ele dá à existência das regras. repito, não é necessariamente um indivíduo obediente. Mas, claro, se ele dá importância às regras, na medida que ele concorda com o conjunto de regras, ele tenderá a ser bastante obediente a essas regras. Não porque as regras em si sejam certas, mas porque é importante para eles haver regras e ele concorda com essas regras. E, na medida que ele obedece a regras, ele é organizado, ele é sistemático, ele faz as coisas, tipo, cada coisa no seu lugar, cada momento adequado. Primeiro isso, depois aquilo. Ele é um indivíduo que faz... Ele não é bagunçado, vamos chamar assim. Tá. Mas eu não estou dizendo, necessariamente, que ele é o arrumadinho. Eu não estou dizendo isso. Ele está dizendo, eu estou dizendo que ele tem a sua própria organização. Então, ele sabe onde estão os seus papéis, ele sabe como fazer as coisas, no sentido de o que que entra primeiro, o que que entra depois, o que ele faz antes, o que ele faz depois. Isto não quer dizer, e eu repito, que terceiros, que outras pessoas possam reconhecê-lo como arrumado. Isso é outra história. Ele pode até ser um arrumado, sim. Está tudo nos seus lugares e tudo bem, sem problema. Então, ele tem uma ordem que é reconhecível por terceiros, mas não necessariamente. Ele pode ter uma ordem que não é reconhecível por terceiros, mas que é uma ordem para ele, é uma ordem pessoal. E ele se organiza bem dentro dessa ordem. Está claro? Ele é hábil para raciocinar, porque, pensa bem, se você parar para pensar, a gente costuma muito pensar com palavras. Não, eu podia fazer isso, não, eu podia fazer aquilo. então, quem tem habilidade de lidar com palavras, em geral, também tem habilidade de lidar com pensar. Não estou dizendo que essa pessoa é uma pessoa culta, que ela usa palavras difíceis, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, como a gente costuma pensar com palavras, então, o indivíduo hábil com palavras tende a ser hábil em raciocinar. É alguém que gosta de ler, gosta de ouvir, gosta de escrever. E eu chamo a atenção, de novo, não vamos confundir o linguista com o letrado, o acadêmico, o intelectual. Sim, acadêmicos, intelectuais, pessoas letradas tendem a gostar de ler, ouvir, e tendem a ser, tendem a ter, pelo menos, um grau razoavelmente elevado de inteligência linguística. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de a capacidade de conseguir ler com facilidade, e pode ser desde um livro mais simples, desde uma nota em jornal, desde alguma coisa assim desse tipo. Está claro? Ele só letra com facilidade, ele consegue separar as palavras sem grande problema e gosta de jogos de palavras. Faz brincadeiras, o humorista é muito uma pessoa desse tipo, dá duplo sentido às palavras, ele inventa palavras novas, ele faz coisas desse tipo. E tem boa memória para trivialidades, que são aquelas coisas do dia a dia, aquela pessoa que você encontrou com você há não sei quanto tempo atrás e depois volta a falar com você. Ah, eu me lembro de você, lembra que você me falou do seu cachorro que estava meio doente, como é que ele está e coisa e tal. Então, é aquela conversa do dia a dia, ele não esquece muito esses detalhes. E pode ser um cara bom de fazer discurso, debatedor, mas isso não quer dizer que todo linguista seja aquele cara que gosta de subir na mesa e fazer discurso. Não, um determinado linguista pode ser mais tímido, pode ser mais, não é muito de falar para as pessoas, mas é alguém que escreve bem, ele faz textos muito interessantes. Ficou claro? Anotou aí, fez a sua anotação que agora eu vou partir para outro. se você acha parecido, vamos seguir e vamos ver o próximo. A inteligência lógica e matemática, que é aquilo que eu falei de números, características. É um indivíduo que gosta de ser preciso. Não estou dizendo necessariamente preciso nas contas, embora ele também é bom em fazer contas. Não é necessariamente isso. Mas do tipo, ele barra contigo uma hora, tipo oito horas. Aí você diz, ah não, legal, então por volta de oito e meia, oito, oito e meia eu estou por aí. Aí ele vai dizer, não, não, peraí, ou oito, ou oito e meia. Não é questão de ser chato, porque ele aceita que você chegue um pouco antes ou um pouco depois, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a precisão do horário. Está claro? Ele gosta de fazer contas, mexer com números, cálculos, coisas desse tipo. É também um indivíduo organizado. Nesse sentido, ele é parecido com o linguista e, nesse caso, em média, o lógico matemático tende a ser mais organizado no modo de se organizar, mas reconhecido por terceiros. Esse, sem dúvida, ele utiliza a estrutura lógica. Ele pode não conhecer a lógica acadêmica, ele pode não saber o que é uma dedução, uma inferência, isso não é necessário, mas ele sabe raciocinar, ele junta a lé com o cré e obtém uma coisa interessante. geralmente, alguém que trabalha bem com o computador, computador é uma ferramenta muito lógica, gosta de resolver problemas que podem ser, sim, problemas matemáticos, mas podem ser problemas do dia a dia, problemas da vida, é aquele de resolver charadas, enigmas. É alguém que trabalha bem com raciocínio abstrato. Ele não tem muito problema em ser concreto com as coisas, ele pensa, ele imagina, ele raciocina, não, não, se isso acontece, então aquilo pode organizar, podíamos pensar nisso, naquilo, etc, etc. Quando vai fazer uma coisa, ele não serve a experimentar, não, vamos fazer tal coisa para ver se dá certo, não. Ele pensa, planeja, vamos organizar dessa ou daquela maneira para ver se a coisa funciona, mas ele tem um plano para fazer isso. E não estou falando só do cientista, estou falando de pessoas normais, pessoas do dia a dia, pessoas sem um treinamento acadêmico, mas que fazem coisas de maneira mais planejada. E quando ele faz anotações em aula, a tendência dele é ter aquela anotação bonitinha, todo organizadinho. Fechou? Lógico, matemático, fez a tua anotação? Agora vamos para visual espacial. Deixou teu like? Se inscreveu? Legal. Vamos seguindo aí. Inteligência visual espacial. É alguém que pensa em figuras. Ele vê imagens. Ele, para organizar uma coisa, ele imagina e olha o que é a palavra imaginação. É a imagem em ação. para planejar alguma coisa, ele quase que passa um filme na cabeça. Ele tenta imaginar como uma determinada coisa ia funcionar, pensa nisso, organiza, junta e aí faz aquilo que você, que ele estava pensando. Costuma muito utilizar metáforas. É aquele indivíduo que chega e diz não, isso é como se fosse isso assim, assim e trabalha muito nisso. Costuma criar muitas imagens mentais. Ele sonha, ele visualiza, não estou dizendo que ele é um sonhador, por favor, não é disso que eu estou falando. Mas ele pode criar imagens mentais. Sabe aquela brincadeira de ficar olhando para a nuvem, ver, não, aqui tem um cachorro, aqui tem um urso, aqui tem um cavalo. Isso é muito do, que é uma coisa da criança, mas é também muito do, da criança que é visual espacial. e tem um sentido de gestalt, deixa eu te dar uma explicação. Gestalt é uma palavra que vem do alemão que fala de conjunto. Então, o que é esse gestalt? É você sentir o conjunto das coisas, tipo, você entra num lugar e dá uma olhada na situação e vê como é que está a arrumação do lugar, como é que as pessoas estão se situando, você lê um texto e tendo lido o texto você percebe mais o conjunto das ideias do que propriamente uma ideia específica. Então, essa é a noção de gestalt. E para se lembrar, para memorizar, ele costuma botar muito imagens na cabeça. É como se esse visual espacial tivesse uma máquina fotográfica na cabeça e um arquivo cheio de fotografias. E aí, para se lembrar de alguma coisa, ele vai naquele arquivo emitir aquela foto. Então, por exemplo, ele tem muito mais facilidade em se lembrar de alguém pelo rosto do que se lembrar do nome da pessoa. O linguista se lembraria do nome, o visual espacial se lembra do rosto, por exemplo. Eu costumo dizer que se um visual espacial, se você pede o caminho de um lugar, você não sabe para onde é que ele, você pede orientação para ele, e o visual espacial chega ou alguma coisa assim desse tipo. Não, olha, pega aquela estrada reta, vai até o final, lá na frente tem uma árvore à direita, entra nessa rua à direita e você vai encontrar logo depois uma casa vermelha. Então, ele vai descrevendo o caminho e você quase que vai vendo o que ele está dizendo. E alguém que tem um bom senso de cores, ele organiza bem a roupa dele, não estou dizendo de novo, que ele é um cara elegante, que segue a moda, não. Mas ele tem a roupa dele, não fica meio, não fica estranho, ele não mistura cores estranhas, ele dá uma boa organizada. Ou o pintor, o pintor que sabe pintar uma parede com uma determinada tonalidade, ele mais ou menos já sabe o que vai ficar bom naquele quarto ou não. e alguém que sim, gosta de arte, desenho, pintura. De novo, eu não estou falando da cultura acadêmica, de frequentar museus, embora isso seja perfeitamente razoável para o visual espacial. Mas é alguém que gosta de imagens, que gosta de desenhos, ou é a criança que gosta muito do mangá, que vê desenho, que é o adolescente do mangá, é o adulto que olha imagens, esquemas e entende bem essa situação. Então, tudo que se refere à imagem, ao visual, ele se dá bem. E quando ele forma uma imagem, é aquele indivíduo que descreve para você alguma coisa de uma forma muito vívida. A cor, o formato, o tamanho, ele é capaz de criar uma imagem pelas palavras dele e você é capaz até de reconhecer quase que no ar aquilo que ele está descrevendo. E gráficos, diagramas, figuras, isso é tudo visual e isso facilita o visual espacial. Está certo? Posso prosseguir para o outro agora? Tudo bem? Anotou? Está tudo certinho? Bom, se for o caso, depois você volta. Agora, o musical. O que é o musical? Som. Então, óbvio, sensível à entonação, ao ritmo, ao timbre. Então, ele percebe muito a música de diversas formas, mas eu quero chamar a atenção a você dessa entonação. Eu, ao falar, eu falo de uma determinada maneira. E eu posso falar de diferentes formas. Eu posso falar mais baixinho. Eu posso falar de forma mais irritada. E tudo isso eu estou comunicando. comunicando. Então, de certa maneira, o musical, ele mais ouve aquilo que você está dizendo do que entende aquilo que ele está falando. E ele é muito sensível ao poder emocional da música. A música comove as pessoas, põe raiva, põe alegria, põe afeto, põe dor, põe angústia. Quer dizer, defendendo a música, ela transmite muita coisa, ele percebe muito isso. e veja, ele é muito sensível à chamada organização complexa. Ele sabe que som está conversando com que som, como é que a coisa funciona. E claro que, por exemplo, os músicos também são muito disso. E tem também uma coisa que não é exatamente do som da música, ele tende a ser um indivíduo mais espiritualizado. Não estou dizendo que ele é religioso, necessariamente. Ele pode ser. Mas há musicais que eles não são religiosos no sentido de seguir uma religião. Mas, ele se percebe em alguma coisa mais elevada, alguma coisa mais acima, que é uma característica das pessoas religiosas de uma maneira geral. Continuando. O corpóreo sinestésico é um movimento, já falei do movimento, do corredor, do movimento simples. E é, portanto, alguém que tem um controle excepcional do próprio corpo, ele se equilibra bem, ele se mexe bem, ele anda de uma forma harmoniosa, né? Gosta de se envolver em esportes físicos, já que ele tem controle do corpo, isso dá muito prazer a ele. Mas também, ele gosta de trabalhar. Quando ele faz alguma coisa, ele gosta de manipular, ele gosta de mexer. Ele aprende mexendo. Do tipo, põe um computador na frente dele, ele não vai ler manual, ele vai começar apertar o botão, vai começar a mexer e vai acabar aprendendo um pouco a situação. Ou, é aquele indivíduo que vai arrumar um quarto com móveis, a tendência dele é empurrar o móvel de um lado, ver como é que está, como é que não está. Ou, faz uma planta dos... Bom, é bem verdade que um armário é meio difícil de empurrar. Então, o que ele faz? Ele faz um desenho no chão e faz, recorta, recorta cartunino e começa a montar seu armário melhor aqui à esquerda, melhor à direita, onde é que entra o sofá e coisa assim. Então, eu estou falando de métodos de manipulação. Ele é um indivíduo que brinca com tudo, brinca com objetos, brinca com... enquanto está mexendo com coisas, ele não consegue ficar muito parado, né? E, para ele, é fundamental, aprender para ele, é fundamental participar do processo. e do tipo também, ele não pode ficar muito parado em sala, ele não consegue, ele tem de se movimentar, ele tem de mexer, ele tem de ir de um lado para o outro, ele está sempre, está sempre meio agitado, né? E, ele lembra muito mais daquilo que ele fez do que aquilo que ele viu ou daquilo que ele ouviu. E é capaz de controlar objetos, é aquele indivíduo que anda de um lado para o outro cheio de sacolas e não deixa nada cair, né? Ele carrega tudo sem maiores dificuldades e, portanto, isso tem a ver com sincronização de todo o corpo, por exemplo, dançarino, né? E ele tem uma mente mecânica, ele olha para o motor e sente como é que aquele motor funciona, como é que ele se olha. Então, eles tendem a ser bons mecânicos, engenheiros, ou alguém que gosta, é um ator, ele gosta de representar, gosta de tocar um instrumento, porque tudo tem tudo a ver com mexer, com movimentar. E, portanto, também é um indivíduo que é habilidoso em artes manuais. É o artesanato, é o marceneiro, é o carpinteiro, né? E ele costuma ter bons reflexos, as respostas costumam ser bem treinadas. e aprende, como a gente já disse, um aprendizado melhor quando ele se movimenta. E também é um indivíduo sensível ao ambiente físico. Se está calor, ele sente calor, se está frio, ele sente frio. Não é que ele fique incomodado, ele percebe. Não se trata do calorento ou do friorento, mas é do indivíduo que sente bastante as modificações de luminosidade, de temperatura, de pressão do ar. É um indivíduo que sabe muito disso, né? Então, vamos partir agora para a interpessoal, que é o seguinte. Esse indivíduo é o outro. Ele tem muitos amigos, é um indivíduo que gosta de cooperar. Ele trata muito bem dos negócios, porque o negócio é básico. Negócios são coisas de negociar coisas entre si, entre pessoas, vender, comprar. Gosta de mediar disputas. Estamos chamando a atenção. Mediação, estou falando de tentar botar pessoas em conjunto e fazê-las se coordenar. Gosta de estar com pessoas e lê bem situações sociais. Ele entra no lugar e percebe rapidamente quem gosta de quem, quem não gosta de quem. Se houve briga, quem causou a briga, ele é muito capaz desse tipo de coisa. Gosta de trabalhar em grupo, porque afinal de contas ele é um interpessoal e, portanto, se relaciona bem. E ele é um bom comunicador e às vezes é um manipulador. Mas cuidado, de novo, cuidado com esse ser manipulador. Não estou me referindo a ser manipulador naquele sentido negativo. É o indivíduo que manipula as pessoas para seu próprio benefício. Isso pode até acontecer, mas não é isso. Como ele conhece bem as pessoas, na mediação, por exemplo, ele pode manipular as situações para fazer com que as pessoas se entendam melhor. Esse é um lado positivo da manipulação. E para manipular, ele consegue ler bem as intenções de terceiros. Quem está fazendo o que e por que e para que. E agora, vamos terminar com a intrapessoal. Que agora, em vez de a gente olhar para fora, vamos olhar para dentro. Então, é um indivíduo automotivado. Ele faz o que quer porque ele quer. Isso é o objetivo dele. Ele não obedece a outros. mas não estou dizendo que ele é um rebelde. O que eu estou dizendo é que se o objetivo de terceiros se coaduna com o dele, então ele segue adiante, mas ele não precisa ficar ninguém empurrando, porque ele próprio se motiva. E ele próprio se motiva porque ele se conhece, ele sabe o que quer. E tem uma coisa chamada habilidade intuitiva, que é uma coisa assim do tipo de dar da pessoa saber o que está acontecendo sem muito perceber a razão pela qual ele sabe. É uma informação imediata e direta, que é como o Jung definia a intuição. Tende a ser uma pessoa reservada. Veja, reservado não é tímido. Reservado é aquele indivíduo que conversa com as pessoas, que pode ser uma pessoa educada, que pode ser uma pessoa bastante afável, mas não se abre com qualquer um. Ele tem um grupo específico de amigos. E como ele olha para si mesmo, ele não entra muito no jogo, ele tende a ser um pouco diferente do geral. Não é o cara do contra, mas ele tende a desenvolver só as suas próprias características. E por quê? Porque ele tem um senso bastante desenvolvido do eu, do seu interior. Mas ele é também, porque ele é automotivado, ele se autoconhece, ele tende a ser diferente da tendência, ele é também sensível aos valores do outro. Está claro? Ele é, por isso ele costuma ser respeitoso e é sensível aos objetivos de cada um. E, portanto, óbvio, muita consciência dos sentimentos próprios de cada um. Fechamos? Está claro? Deixou teu like? Então, vamos seguindo, que eu já vou terminar. Portanto, muita consciência das suas potencialidades e fraquezas. Está certo? O que falta para você agora é saber o que você vai fazer com isso. E isso é tema do meu próximo vídeo. Então, se inscreve aí, porque você vai sempre ser avisado dos vídeos que eu vou publicar. Está legal? Tchau! Um abraço! E aí A CIDADE NO BRASIL